Você viu o Magno Malta bebaço novamente, não? É difícil, bom, eu vou ficar quieto pra evitar o processo aqui, mas... Cara, eu com frequência tenho essa impressão, eu falo, mano, o tiozinho tá bem louco, velho. É, eu tenho respeito, eu também tenho essa impressão. Até os papos de ontem, se liga, parece muito de fim de festa, quando a pessoa chega e você fala, cara, você sabe que eu te considero pra caralho, você é meu irmão, você é meu irmão, brother. Ele mete essa, ele mete essa ao vivo. Não era bar, hein? Era comissão parlamentar, missa de inteira. Senador Magno Malta. Essa montanhona que a empresa tava esperando, toda vez tem uma montanha, e vamos trazer um dos outros, já pariu o rato. Senador Marcos Rogério, senador Marcos Rogério. Senador Girão, deputado Feliciano, você é meu amigo. Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Agora a palavra ao senador Magno Malta. Eu sei que você não bebe, já bebeu, não sei em que nível, mas conhece muita gente que bebe, vê a gente bebendo nos rolês, e vê a gente ficando animado, eu e o Bezzi. Eu não sou do tipo que fica, ah, você é meu camarada, te considero pacas, não. Eu vou ficando com o zóio e farol baixo, vou ficando com o zóio e farol baixo, com as moedas na boca, mas eu não meto essas. O Magno, pelo jeito, é o bêbado amigão. Vou ver de novo. Essa é a mão que a empresa tava esperando, toda vez tem uma montanha, e vamos trazer um dos outros, já pariu o rato. Senador Marcos Rogério, senador Marcos Rogério, senador, Girão, deputado Feliciano, Você é meu amigo. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca, sou eu. Agora a palavra ao senador Magno Malta. Tá na hora desse sujeito de trocar o nome dele para Magno Malte. Não tem mais condições de ele usar o nome Magno Malta. Eu senti, eu senti o hálito de Dreyer com mel e limão daqui. Senti daqui, cara. Cariri com mel e limão. O cara falou, os anos são os torres. Os anos são os torres. Os anos são os torres. Não, os caras já podem parar. Já podem nem falar mais nada. Pode parar, cara. O cara falou, os anos são os torres, e já foi isso aí. Você é meu amigo. Amigo. Você é meu amigo, já era. Já era. Acabou. Acabou, acabou. Acabou a festa, entendeu? Se fosse festa, se fosse churrasco aqui em casa, o cara mete esse... Porra, mano, sabe que eu te considero pacas? Aquele abração com o suvaco meio úmido, manja? Quem recebeu esse abraço? Você é meu amigo, eu te considero pacas. Você tá ligado, meu irmão, cara. Eu te considero como um irmão, mano. Eu já olharia pra Ana e falaria... Bora. Já era. Já era a festa. Acabou, velho. Acabou, porra. Acabou. Chegou nesse nível, acabou a festa. Acabou, mano. No Senado não dá pra você mandar o cara embora. Mas é um momento de, opa, circulando, galera. Circulando, começa a pegar as louças pra lavar. Começa a varrer o ambiente onde a festa tá sendo feita. Talvez o pessoal se liga. E aí E aí E aí Obrigado.